O que vocês vão ver aqui hoje não é um espetáculo fechado, espetáculo pronto. O que vocês vão ver são algumas cenas, as pessoas fazem um ensaio aberto, tá? A diferença é que eu não vou interferir nos ensaios, eu tô ali o tempo todo, eu deixo eles passarem e depois eu vou fazer uns pontos, uns ajustes. Então a gente pode mostrar que seja um ensaio aberto, a gente teve poucos ensaios, a gente teve algumas questões de faltas, de saídas, então assim, não é um espetáculo fechado, a gente vai fazer uma amostra de cenas que a gente ensaiou até o momento, tá? Por que a gente tá aqui hoje? A gente decidiu fazer essa amostra como uma forma de encerramento do semestre, pra compartilhar pra comunidade, pros pais, o que a gente faz nas oficinas de teatro. Ah, o que acontece lá dentro, o que a gente faz? Dá pra mostrar um pouco do nosso trabalho, tá? Então por isso que eu falo pra vocês que é uma amostra, tá? O teatro, ele é uma arte que acompanha a humanidade ao longo da história, é uma arte da humanidade, por quê? Porque é diferente da pintura, por exemplo, da escultura, a arte do teatro, ela se manifesta no próprio ser humano, né? O pintor manifesta a arte dele em uma tela, o escritor, uma escultura. O ator não, o ator ele manifesta a sua arte, manifesta a sua inscrição nele mesmo. E a humanidade se enxerga, ela enxerga a si, no ator, na atriz, nessa realidade, nesse espaço que a gente considera artisticamente sagrado, que é o palco, que cria a sua própria realidade, que cria essa fantasia, que cria um encantamento. O teatro tem esse poder de encantar. Mesmo sem um figurino, mesmo sem um cenário, o ator, a atriz, criando a sua própria realidade, ou criando novas realidades, ele tem o poder e a potência de encantar a quem assiste, tá? Então, desejo pra vocês essa noite uma noite de encantamento. A gente tá aqui na maior da simplicidade, mas com todo o nosso coração, com todo o nosso amor. Tá bom? As primeiras cenas que nós vamos apresentar são de uma peça que se chama Pluft ou Fantasminha, da Maria Clara Machado. Foi uma peça escrita lá na década de 50. É a maior escritora infantil do Brasil. E conta a história de uma menina que o avô dela era um capitão de navio, e era um fantasma, inclusive. E aí tem um vilão que está atrás do tesouro do avô dela. E aí ela é raptada por um vilão, e tem três amigos que tentam salvá-la. Então é essa história de uma menina que é capturada por um vilão, os amigos tentando salvá-la, só que no meio desse percurso ela acaba fazendo uma amizade com quem ela não esperava. Ela faz amizade com alguns fantasmas, tá? Então um pouquinho do que vocês vão ver hoje é o desdobramento aí dessa história. Tá bom? Então, boas cenas aí pra vocês. Ainda era uma criança Quando saiu para o mar Aprendeu a navegar O capitão Bonança Depois morreu no mar Deixou de navegar Onde está a herança Do capitão Bonança Do capitão Bonança Do capitão Bonança Eu acho que é aqui Julião, o mapa, olha aí Veja você mesmo, Sebastião É melhor o João ver João encarregado pelo mapa Uma casa perdida na areia branca Perto do mar verde Deve estar por perto Veja na unleta, Julião Veja o mar Veja o mar com unidinhas brancas Deve estar por perto Então vamos Vamos João, não goste mais Pobre Maribel Pobre Maribel Pobre Maribel Pobre Maribel Não Não, 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 não Precisamos salvar a neta Do nosso grande capitão Bonança Precisamos salvar o soro Da neta do nosso grande capitão Bonança Precisamos pegar o ladrão Do tesão da neta Do grande capitão Bonança Viva o grande capitão Bonança Viva! Vamos 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 Mamãe Gente existe? Claro, Cluft Claro que gente existe Mas mamãe Eu tenho tanto medo de gente Ontem passou lá embaixo Perto do mar E eu vi Viu o que, Cluft? Vi gente, mamãe Só pode ser Você é bobo, Cluft Gente que tem medo de fantasma E não fantasma que tem medo de gente Mas eu tenho Se seu pai fosse vivo Você apanharia uma surra com esse medo bobo Qualquer dia desses eu te levo pro mundo Pra ver isso de pertinho Não, não, não Eu não acredito em gente E pronto Vai sim E vai acabar com essas bobagens São histórias demais Que o tio Gerundi conta pra você Mamãe Olha o que eu descobri O que é isso? Isso o tio Gerundi trouxe do mar Isso, mamãe O tio Gerundi trouxe esse do mar também Cluft, para de remexer nas coisas Que vai acordar o tio Gerundi Não é pra fazer isso Você sabe que ele não gosta Quando fica mexendo nas coisas dele Eu já falei que você não fazia isso Não vamos brincar, tá bem? Finge aqui a sua gente Cluft, eu já mandei você não mexer nas coisas É sério, para Você vai acordar o tio Gerundi Vai ficar de mau humor Vai dar tudo errado Peguei, peguei Ei, mamãe Com medo de gente Peguei, peguei Ei, mamãe Com medo de gente Você quer apanhar? Como é que eu vou terminar de fazer meu cachê Para os santasinhas pobres Se você não me deixa trabalhar? Eu não trabalharia do mar Eu tenho medo de gente E do mar também É muito grande E azul demais Mamãe Olha lá Ali Eles estão vindo Pai Mamãe Acorde Eles estão vindo Vindo do mar Eles estão vindo da praia É mesmo? Tem gente vindo? Não é possível Desde que a gente se rodou pra cá Ninguém subiu aqui Ai, que medo Zero, zero, zero Prima bolha Você não vai acreditar no que eu vi hoje Gente, subindo aqui Pois é Nem te falo Depois eu te ligo, tá bom? Tem que falar com o tio Gerúndio Acorda, Gerúndio Vem, gente Ai, que medo Que medo A menina Amare Pé, pé, pé Os cabelos Correm de mel E os olhos Correm de mel Então foi aqui Foi aqui que o Capitão Bonanza Escondeu o tesouro Ele achava mesmo Que ele podia deixar o mapa Com a netinha E os três patetas Que inclusive nunca acharão Esse lugar Ele não sabia Que o Capitão Pedra de Pauta Vaz Preta O Capitão Bonanza Cuíris Morreu Entendeu? E quem vai entrar no tesouro Sou eu Tá entendendo? Sou eu Ah, então aqui tá O chapéu Do Capitão Bonanza Cuíris E só Orzelas Carregar punhos Aos papafigas Então ele achava mesmo Que ele ia só Largar o mapa Com você E dar tudo certo? O que é isso? Ainda é cedo Só o do minhovo Precisava de uma lanterna Você tem uma lanterna? Você tem uma lanterna? Não Não Então eu vou até a cidade Pra comprar uma lanterna E você vai ficar aí Prezinha Prezinha Ah, mas não faz essa cara de vídeo O Capitão Pega de Pau é bonzinho Ele não vai matar você Ele vai Ele vai casar com você E aí nós vamos comprar um novo navio E navegar 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 Socorro meus amigos Me salvem Ei Mãe A menina se desmaixou Luft Quem mandou você aparecer? Você assustou ela Coitada Vai lá dentro Procurar o remédio Pra desmaio de gente Enquanto eu cuido dela aqui Tá bom? Não Eu procuro o remédio mesmo Você fica de olho nela Mas Mas eu tenho medo de gente Você tem medo dela? Dela Muito não Mas dele Eu tenho sim Ele não vai voltar tão cedo A cidade é muito longe Mamãe Gente É engraçado Mamãe Você está aí? Estou Mamãe Quem sabe a gente pega Isso aí E joga lá na noite Fechamos bem a porta E botamos o baú no tijão Com ele e tudo dentro Bem em frente à porta Para o marinheiro não voltar E ficamos aqui Só nós Fantasmas E gente Gente não Flufft Quem te ensinou a ser ruim assim? Foi o tio Gerújo? Não é ruindade não Mamãe É É medo Seu pai fosse vivo Que fantasma corajoso Que fantasma corajoso que ele era Você quer mesmo jogar ela pela janela? Flufft Acho que não Mas ela podia bem ir embora logo Você não acha mamãe? Gente é uma gracinha mamãe Nem sempre meu filho Nem sempre Quem é você? É Sou Flufft E você? Maribel É Você é gente não é? Claro O que mais eu seria? É Eu sou fantasma Fantasma mesmo? É Fantasma mesmo Mamãe também é fantasma Engraçado De você eu não tenho medo Nem eu de você Engraçado Flufft Ah É minha mãe Com licença Que é mamãe? Com quem é que você está falando? Com Maribel Com quem? Ora mamãe Com gente Com Maribel Mas sua mãe também é fantasma? Claro ora Você queria que ela fosse peixe? Você quer saber sobre o meu pai? Claro Meu pai era um ator da ópera Ele trabalhava no teatro grande Agora ele morreu Virou papel e telefone Mamãe não gosta que eu fale nisso não Ela fica triste Coitada Quando o papai morreu A gente teve que deixar o teatro E vir morar aqui Com o tio Gerúndio Quem é o tio Gerúndio? Tio Gerúndio? Dorme aqui dentro Aqui dentro Ele trabalhava a beça Será que ele não trabalhava no navio do meu avô? Ai eu esqueci de falar A gente trabalhava no navio É Isso mesmo Capitão Balança Capitão Balança Arcoíris É Isso mesmo Ele é meu tio O fantasma do navio do seu avô É meu tio Que coisa isso? Serência Seu avô e meu tio Trabalharem no mesmo navio Tá tudo bem? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Mamãe! Mamãe! Acorde aqui! A menina está derramando o mais todo pelos olhos Ela está chorando filho Que lindo a chorar mamãe Eu também quero O fantasma não chora aqui Se não derrete Vai buscar um paninho para enxugar os olhinhos dela Tá bom? Tá bom Tadinha Eu me esqueci Oi Eu sou a dona fantasma Mãe do Plum Prazer Eu sou a Mari Bel Assim que ela está vivendo? Ai Aqui Para você pegar a chorar Obrigada Muito obrigada Senhora fantasma Mas estou tão nervosa Que nem posso comer Estou com muito medo Do Perna de pau voltar E meus amigos Que vinham me salvar Desapareceram Olha O meu tio Ele Meu tio Eu acho que ele pode ajudar Ótima ideia Vamos perguntar a ele Vamos Tio Gerúndio Tio Gerúndio Que tal você ajudar uma amiga? Tio Gerúndio Deve ter morrido Não adianta mais Agora Ele deve estar dormindo Agora Ele só gosta de pastéis E de dormir Então precisa ir embora Antes que o parque de pau volte Peraí O que foi? Pronto Tomei o horário Mamãe Mamãe Oi Ponte Então Eu vou Ao mundo Com Maribel Salvar os amigos Dela e ela Ai Que orgulho De você Meu filho Ai Fica aí rapidinho Eu já vou Maribel Vem te ajudar Claro Vamos se disfarçar De gente Aqui tem alguns passeios de vento Para vocês comerem no caminho Toma cuidado com o sol Para não derreter Pega o vento sudoeste Que ele é mais agradável E só assusta a gente Que merece Se já tiver também Outro fantasma Assustando a pessoa Se não assusta Tem trabalho para todo mundo Abre o olho Para as coisas bonitas Do mundo E volta um fantasminha De verdade E cuida da menina Tá bom? Tá bom Peraí que falta uma coisa Põe esse casaco aí Segura Prima Bolha Você não vai acreditar Onde meu clube decidiu ir Pois é Bolha Ele vai para o mundo Tal pai tal clube Né querida Tal pai tal clube Que coragem Que coragem Desse meu menino Ai Papai Papai Ai Gente Meu gente Tem gente Deixa eu ver o perna de pau Eu preciso me esconder Eu vou atrás dela Ai Não Ai Eu Maribel Não é o perna de pau É Eu acho que é os seus amigos Onde está a herança Do Capitão Bonança Do Capitão Bonança Do Capitão Bonança Você está vendo Você está vendo Você está vendo Você está vendo Estou 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 Deve ser sonho Deve ser sonho Deve ser sonho Um fantasma Maribel Maribel Seus amigos Se desmancharam Aqui Maribel Ai Sebastião Acho que me vi demais Não me lembro de nada O que aconteceu Você não lembra de alguma coisa? Era tudo um sonho Acorda Fantasma Por que afirava você Acho que bebeu demais Nunca ganhei mais medroso Que você Eu sei que sou um bocado Mas para a Júnica Acorda 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 Fantasma Ali Olha O foco Ai Ai Medrosos Subiu Ué Eu acho que era um sonho mesmo Devia ser filho Ele desapareceu Flux Cadê você? Maribel Onde você estava? Onde você está? Atrás de você Está tudo bem? Claro que eu estou Eu te dou ajuda De quem? Dos fantasmas O perna de pau me pegou Fantasma? Sim Pernas de pau? Meus amigos Venham aqui Para de ser Os medrosos Eles que me salvaram Do capitão Pois é Eles te ajudaram? Sim Fantasmas? Eles estão do bem Paraninho Além disso Precisamos ter um plano Para ele tirar O perna de pau Verdade Precisamos ter um jeito De pegar o capitão Para de pau Acabar com ele De vez Venham aqui Vamos planejar Viva gente Viva fantasma Viva gente Viva fantasma Viva gente Viva fantasma Viva gente Viva fantasma Viva fantasma Viva fantasma Parabéns. Obrigado.